E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Rindão Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. E rapaziada, hoje é o nosso segundo dia aqui em Balneário, mano. Eu tô gostando muito daqui. Ontem eu já fiz um vídeo, eu finalizei o vídeo, já comecei, finalizei. Mano, tô gostando muito aqui dessa praia, a gente visitou a praia, mano. E como é um lugar que eu nunca tinha vindo, mano, eu tô gostando demais daqui. E hoje acho que o Renato e o Léo vão fazer algum vídeo lá no Speedway, a gente vai acompanhar eles. Se der, eu vou fazer algum vídeo lá, mas se não der, vai ser esse vídeo aqui, mano. Esse vídeo aqui do nosso segundo dia aqui na praia. Rapaziada, tá bem cedo, bem cedo mesmo, mano. Vou pegar o XJ6, o Renato, a gente vai lá pro autódromo, ele vai de Camaro, o pessoal vai aí. Todo mundo vai de moto, a XT vai, a moto do Léo vai. E partiu, Speedway. Vamos acompanhar esse dia a dia com nós, mano. Vou, tipo, mostrar por trás das câmeras. Vai ser da hora, mano. Acompanha que vocês vão gostar. Partiu, mano? Partiu, partiu. Partiu. Ó, mano, todo mundo pronto aqui, todo mundo pronto. O Léo começando de gravar o vídeo dele também. Bora, 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 Léo. Rapaziada, a gente tá aqui na garagem, mano. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, vocês vão ver agora. Tá vindo um carro aqui, mano. Tem um elevador de carro. Se liga nisso aqui, mano. Já tinha visto isso, Roma? Já? Um filme? Ah, bom. Eu achei que você... Olha isso aqui, mano. Elevador de carro. Bagulho louco, hein, Roma? Olha isso aqui. Tô começando o vídeo de hoje, rapaziada. O Renato já vai emprestar a XJ pra mim chegar lá na XJ. XJ. Então, rapaziada, começando o vídeo de hoje, o Renato já vai emprestar a XJ pra mim chegar lá no Speedway. Eu vou com ela e vamos que vamos. Vai te XT, Roma? Então, vamos, então. XT, Roma, XJ? Vou. Primeira vez que eu vou andar nela, mano. Então, rapaziada, eu vou pegar a estrada aqui agora. A gente vai lá no autódromo aqui de balneário que eu nem conheço. A gente se encontra lá. Já começou no tranquinho. Eita porra! Nunca tinha visto isso. Daqui a pouco eu, Roma e o Léo vamos entrar aqui no elevador, mano. Pronto, o elevador chegou. Tá, riu. Chegamos. Chegamos. Aí, tá um frio. Vamos pegar a rodourinha um pouco agora. É, chegamos aqui no Speedway. Não foi tão longe assim, rapaziada. Andamos uns 20 minutos aí. 20, 30 minutos. Já vejo carros aqui. Carro ali. Mano. Eu nunca vi no autódromo assim, mano. Nunca vi. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui no Speed, mano. Eu nunca tinha vindo no autódromo assim, só de Londrina, mas que é diferente de lá, mano. Aqui o Léo já veio com a Hornet, eu vim com a XJ. Que moto forte e gostosa de andar, nunca tinha andado. Tá aqui o Rei, o Miguel também. Tá aqui a moto de todo mundo. Tá aqui o Camargo. E, mano, eu vi carros aqui que eu nunca tinha visto. Que carro que é esse aqui, Roma? É o BMW. BMW, o que que é o modelo? É o BMW. BMW, o que é o modelo? BMW, você falou BMW? É o BMW. BMW, você falou BMW com a das aqui, né? Não, isso aqui eu também sabia que era BMW. Cara, que bagulho louco, os caras cortam, mano. É pra entrar, aqui um motor é 2JZ, aspirado, e esse daqui é uma turbina. Do lado de casa, você pode... E você entende isso? Opa, do lado de casa, você tem que ver que tem outra. Bagulho louco, então. Bagulho louco. Biturbo, articulada, eiturbo. Biturbo, articulada, freio de mão hidráulica, olha lá pra você ver, ó. O que é isso, Boro Kit? É um bagulho louco, cara. Que vai aqui do lado aqui, ó, pra aumentar a aerodinâmica do carro. Nunca tinha visto um carro desse, não, mano. O aerofólio deve ser pra alguma coisa, porque eu acho feio, mano. Mas deve ser pra estabilidade do carro. Aqui já tem outro. O que é do nosso amigo, o Marcos Cabeça. Esse aqui é do Cabeça? Que é o motor 1JZ. Aquela é 2JZ? Aquele é 2. Aquela é 2JZ, esse aqui é 1. Sabe o motor ser doido? Eu não entendo, não. Nem aquele eu não sei o que é. Mas aqui tem os furos também, rapaziada. Eles fizeram uns furos aqui. Ó, os furos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 3JZ, 13JZ, 13JZ. Tem 13 pistão. 13? É, é o V13. 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 É o Scanner. É o Scanner. Ó, tá vendo aqui? Drift Fight. É a luta do Drift. Dei, dois carros ficam andando ali, um se batendo no outro. Mano, mas esses carros eu nunca tinha visto. Aí tem o GoPro aqui dentro, ó. Tem o GoPro aqui. Tem aqui, ó. Já vamos filmar já com ela. Já tem um carro aqui em cima do guincho. Diz aqui, acho que é um intercooler. Diz aqui, eu sei que é o intercooler. Eu conheço, já vi já. Uma casa até sem para-choque. Isso aqui é do cabeça também? Não, é do pescoço. Mas isso aí é. Eu já vim pra dar risada só. Eu também não vim fazer nada aqui. Não tem a moto, não tem o carro, né? Aqui, mano. Vou pegar os kart aqui, ó. Aqui é o motor de geladeira. Consul, aqui ó. Consul, escrita. Motor de geladeira. Aqui é o motor de geladeira. Pode ver com o volante de... É de kart. O que nem o de kart. Tudo de kart. O cheiro é de kart. O cheiro é de kart. Só que o banco é de hospital. Louquinha, deixa eu dar um rolê nesse negócio aí. É difícil de andar? É nada. Dá um rolêzinho então. Vai, vai. Eu nunca dei nesse negócio, mano. Como é de cair. Eu vou bater, eu vou bater na ambulância. Mano, que negócio difícil de andar, velho. Eu nunca dei de skate. Mais velocidade, mais velocidade. Tô manjando, boquinha. O único negócio que eu escondei foi naquele patinete... Skate elétrico? Não, overboard. Vamos ver se a gente consegue fazer assim, ó. Ah, moleque, tô dominando. Tá bom, chega. Chega, senão eu vou cair com esse negócio aqui. Rapaz, moleque, ele achou que ia vir direto aqui. Molecadinha, anda mais que o Renato de Camaro, velho. Olha o tamanho daquele ali, mano. Rapaz, moleque, parece uma formiga em cima do lago. Os menininhos andam mais que o Celis de Camaro, hein. Anda, mano. Anda, vem aqui. Anda mesmo. Mano, vocês não tem noção de como esses molecadinhos andam. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse que vindo. Olha isso, olha isso. No motor daquele azulzinho em mim, é um... De motosserra. Jota, jota. Ele vem assim, ó. Vazuzinho aí, ó. Rapaziada, vocês não acreditam que esse aqui é o menininho que tava andando em 99. Ô, menininho. Como que é seu nome? É Vicente. Ô, Vicente. Seu número é qual? Dois, dois, dois. Rapaz, vocês andam demais, mano. Como que pode? Quem que é o 99? Eu. Você? Também anda muito, hein. Sim. Parabéns. Todo mundo anda bastante. Olha aí. Eu filmei um pouco vocês ali, mano. Vicente. Não bateu, né? Qual que é a idade de vocês? Vai. Qual que é? Oito anos? Quatro. Quatro? Meu Deus. Onze. Onze? Nove. Nove e você? Sete. Sete. Mais novinho que esse aqui então, Vicente. Vocês andam muito, molecada? Parabéns, tá? Olha como que nós tá aqui. Bruno Bairro, esse carro dele, mano. Bagulho louco. Nem sei que carro que é isso. Eu só tinha visto esse carro aqui em vídeo, mano. Esse carro que tava lá na casa antes de eu morar lá, não tava? Não. Esse carro com lindo, né, velho? Nossa Senhora, velho. Coisa linda. Que carro aqui? Frontier. Só conheço frontier essa marca aqui. Chevette Red. Os caras do Zé indóide que falam de Chevette, os caras são bons. Cara, a gente gosta de Chevette. A gente gosta, só que a gente brinca com eles. Parece um Chevette isso aqui, não parece? Meu louco. Meu louco, velho. Não tô brincando. Chevette é bom, eu gosto de Chevette. Gosta? Um dia eu vou matar um Chevette, Patrícia? Pra você ver ver. Ah, hein? Mas o Chevette é um puta carro pra drift, cara. Eu sou... Não tá andando, né? Pra que você traga, que é um problema. Eu acho que eu sou a única pessoa que zoa a Chevette e eles não ficam bravos comigo. Sabe quando o outro é tão amigo das pessoas que tu xinga eles? Sim. É tipo eu com o Chevette, assim. Eu sou tão amigo deles que eu xingo eles, eles me zoam, né? Acompanhe esse dia a dia, não vai ter nada de mais esse vídeo, tá ligado? Não vai ter eu fazendo nada. Só mostrando o dia a dia nosso aqui em balneário, tá ligado? Mano, fica atento que vai ter coisa louca. Mano, que sol quente que tá esse lugar aqui. Cadê a Coca? Você não sabe a lua que tá esse lugar aqui, mano. Sol do caramba. Vai ser mais vigoroso. Não, tu duas azeite e burro. Tomei, boquinho. Toma, coquinho, que você merece. Tá, toma. Fechou, hein? Fechou? Não toma não com essa barriguinha aqui. Airbag, né? Mano, pensa num dia gostoso que a gente tá tendo aqui. Ó o Camaro. Tamanho do Camaro. Para grande, né? Tá gostando de você? Pira homem, rapaz. Não tem uma mão. É isso. Olha o que a gente veio fazer aqui, mano. Camaro em Camboriú. Como é o nome disso? Drift? Ó, ó, ó. Ih, dominou, homem. Ó, dominou, tem um 360. 1080, durcapado. Mano, a bateria tá acabando a câmera. Se acabar, a gente vai voltar daqui um pouco, mano. Em algum outro lugar daqui de Camboriú. Outra, Santa Catarina. Sabe o nome daquela manobra? Biche piruleta. Biche piruleta. Biche piruleta. Biche piruleta. Biche piruleta. Biche piruleta. Que belina cê domina, mano. Não domina não. É o rei ligado. Cigaro aceso. Mano, eu tô falando que esse dia tá sendo louco. É porque tá sendo louco mesmo. O Bruno Barb vai lá fazer drift. E nós vamos ficar na cadeira do meio. Você andou muito, hein? Tá de parabéns. Mais ou menos. É, mano, mas que isso de lá vindo, mano? Ai, meu Deus, galera. Tá desfixando. Ai, meu Deus, ela tá desfixando. O que é o meu cara? Não, não do calo não. Você tem, né? Mas tá bom já, né? Moleque do céu, vocês não tem noção do que que é estar aqui dentro Mano, que medo Você tava com dor de barriga, não tá, Roma? Passou? Passou? Tá medo? Tá medo? Medo? A dentro do carro tava bem tranquilo Imagino mesmo, mano Não passei medo de novo, mano Calma aí, eu vou mostrar Ah, meu Deus, não, tá, calma, calma Esse cara já correu tudo Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, mano Que eu tô experimentando fazer isso ainda Tipo, eu tô pegando o jeito de gravar Eu não sei gravar assim, mano, mas Vamos aprender Roma, faz igual você faz cabelina Sinto, filho, é no amor de Deus, hein E, rapaziada, esse dia não acabou ainda, mano Eu tô aqui, ó A bateria da câmera acabou E a gente tá aqui aonde agora? Já mudamos de lugar? Já não é aquele lugar mais? A gente tá aqui no Beto Carreiro, rapaziada Mano, esse dia tá sendo muito louco, rapaziada É um dia nem esqueci E nem esqueci, eu nem tô conseguindo falar Esse dia é um dia nem esqueci pra mim, rapaziada Mano, primeira viagem que eu faço com o pessoal da casa Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo Já falei em outros lugares, mano Porque é um vlog que eu não tô aprendendo Fazer, não tô aprendendo gravar E aproveitando esse lugar aqui O Renato vai fazer drift de Camaro Eu vou pedir pra ir junto com ele no Camaro, mano Ó, já prepararam um carro aqui E eu vou pedir pro Renato pra ver se pode ir ali dentro do carro Você vai no carro japonês? Vai no japonês, mano Volante ao contrário Vocês não tão vendo errado, não O volante tá do outro lado mesmo E, mano, só tem profissional Aquele lá é o piloto do Beto Carreiro aqui O Bruno Bardo tá aqui também Esse dia tá sendo um dia inesquecível pra mim Pra fazer errado Vocês tão vendo a felicidade que eu tô Acompanha mais vídeos, tá ligado? Vai ter mais vídeos aqui do Beto Carreiro Não do Beto Carreiro, quer dizer Vai ter mais vídeos aqui de Balneário De Santa Catarina Essa viagem que a gente tá fazendo Que a gente tá ficando 5 dias aqui 5, 7 dias O primeiro vídeo já foi da hora E agora vai vir esse vlog de meia hora que eu tô vendo Ei, posso ir junto? Posso ir junto? Comigo? Aham Mano, é mais emocionante que os caras Mas vem comigo, mano Mas você não vai fazer drift também? Vou! Ah, então vamos com você, então, mano Não, mas confio em você, mano Beleza? Ô, Boquinha, você vai dirigindo, velho? Vou dirigindo, moleque Eu vou andar nessa pista aqui com o Renato, mano Eu tô ficando com medo Bom, galera, vamos lá O Renan vai vir aqui comigo Tá com medo não, né, Renan? Não, tô não Não? Não? Aham Tô tá com medo Aham Sozinho é legal, mas com mais dinheiro. Rapaziada, que dia é esse, que dia que tá sendo hoje mano, tô falando que é um dia que nunca vou esquecer na minha vida, olha o pneu do carro do Renato, vou lascar, vou lascar de pneu mano, ai tá quente, tá quente, olha como ficou o pneu mano, olha como ficou o pneu, estourou o pneu mano, olha quem pegou de pneu aqui, mano o pneu tá tão ruim que o cara veio trocar o pneu aqui na pista, chegou o mecânico, Moquinha que dia mano, que dia tá sendo esse, que dia, com muita sorte né e ao mesmo tempo com muito azar, não mas tá bom né, não estourou o pneu, não fez nada tipo demais, só arrancou a lasca explodiu a cor, se quebrou tudo ali e a pintura, só. Sabe o que estragou mano, mano, isso é louco viado, isso é algum bagulho, chamada, não, 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 o pneu mano, aquele que vai ar, não, aquele que vai, não, o que é de borracha, é viado, aquele que vem uns arame dentro e que faz, ah, quando roda, como é que vai, ah, mano como eu disse, que dia doido, que dia inesquecível mano, eu vou parar a gravação por aqui, eu vou aparecer em algum lugar daqui um pouco. doido 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 Legal? Muito gostoso, Bruno. Da hora, né? Nossa, da hora. Eu tô cheio de bagulho de borracha. Bruno, do céu, velho. Essas voltinhas aí acabaram com o pneu. Eu tinha botado pneu novo, mano. Deu o quê? Três voltinhas, acabou com o pneu. É que é muito grande aqui o cartódromo. Eu botei terceira marcha ali. Então, cara, três voltinhas. Eu ia mais uma, mas... Mas não tem pneu que aguenta. Aqui nesse lugar aqui. E a fumaceira, fumaceira. De fora. Tá legal? Parece uma nuvem de fumada, velho. Meu short tá puro borracha. Não, vai ter um problema no meu carro. Vou te mostrar por que que acontece. Não, a gente tem um acessório, vamos dizer assim. É... O fio aqui... Ai, meu Deus, você tá quente aqui. O fio é porque a gente não fez ainda essas paradas de fiação. A gente tá cortando tudo, entendeu? É um buraco aqui, mano? O pneu vem pra dentro e vai lá. E aí, gente... Ah, faz parte, né, velho. Bom, mas valeu, Bruno, pela oportunidade, mano. É nóis, mano. Nossa, gostoso pra caramba, velho. Você tá ali dentro, mano. É... Só você tá ali dentro. Eu espero ter passado um pouquinho, tipo... A visão do que eu passei ali. Viu, bagulho louco? Eu vou deixando aqui o... Cartódromo, não sei, a pista aqui do Beto Carreiro. E vou aparecer daqui um pouco em outro lugar. Pera, só um pouquinho. E eu já falei pra vocês que eu ia aparecer, tomar do banho, trocar de roupa. Agora tô cheirosinho, bonitinho. Pra mais um momento dessa viagem. Mais um momento desse dia que tá sendo inesquecível pra mim, mano. Eu tô falando, esse dia tá sendo muito louco. A minha dor de kite já foi no espírito. E eu já andamos aqui no Beto Carreiro, já fizemos muita coisa. Boquinha, que dia, moleque. Que dia, mano. Ferrari, bandão de carro. Ô, já tá dando spoiler que eu vou falar agora, mano. Pô, desculpa, mano. Bandão de... De Ferrari, você disse? Não, de carro. Meu rapaziada, eu já vou te falar. Nesse meio desse vlog louco que eu tô fazendo, sem pé, sem cabeça. Mas espero que vocês tenham gostando. A gente vai andar de Ferrari, moleque. A gente vai andar com aquela Ferrari ali. Então, mano, aguarde que logo, logo eu vou andar. Não vou dirigir. Mas eu vou andar ali no banco de trás. Então, tipo, não ia ser um vídeo legal. Andei no banco de trás da Ferrari. Mas eu vou colocar no meio desse vídeo. Que vocês vão gostar bastante. Eu espero que vocês estejam gostando. Será que eu vou poder dirigir, cara? Acho que não, né? Mas eu vou liberar, né? Na verdade, acho que tem que ter até curso pra dirigir esse carro. Eu imobilizo o instrutor. E tu imobiliza o Renato. Aí a gente tira ele dos carros e vai embora daí. Então, beleza. Então, vamos fazer isso. Foi andar de Ferrari? Foi andar de Ferrari e perdeu o boné, mano? Perdi. Mas você também, mano? Eu só de 6,8 aí, ó. Eu não vou dar esse boné agora. Mas eu vou dar igual esse aqui pra ti. Du achou o boné, Léo? Ah, não achei, mano. Foi legal o rolê de Ferrari? Ah, foi emocionante pra caralho. Vamos lá saber que eu ia pegar o boné na primeira volta. Então, molecada, vamos dar uma volta nesse vídeo. Tá sendo louco. Passar mesmo. Ô, louco, hein? Pronto, gente? Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Moleque, que dia. Que dia gostoso. Olha isso. Tava apertado, tava apertado. Tava, mas já andei de ônibus já com um monte de gente de pé. Que negócio louco. Tá apertado, tá. Mas já andei de ônibus já com um monte de gente de pé. Obrigado pela oportunidade, mano. Que bagulho louco. Tá apertado, tá. Mas já andei de ônibus já com um monte de gente. E aí? Vamos lá. Rapaziada, esse dia tá sendo muito louco, tá sendo muito louco. Tá quase escurecendo, mano, a gente vai pra praia agora, até que fim vamos pra praia. E eu acabei de levar um rola de quadriciclo, eu não sei se quando vai ter esse vídeo de quadriciclo, eu sei antes ou depois, não sei, mas segura que vai ter esse vídeo pra mim. Gostou desse dia, Boquinha? Do quê? Gostou desse dia, Boquinha? Mano, esse dia, o melhor da minha vida, mano. Gostoso, né, mano? Tirando que eu nasci, né? Porque se não fosse eu nasci, eu não estaria aqui. E o que que tá ali? O mar tá lá ali. O mar tá ali. E ele tá ali desde quando o mundo nasceu. Desde Gênesis. Foi bom dia, Família? Não foi bom, foi ótimo. Foi ótimo, né? Foi bom, foi top. Gostou, Miguelzinho? Eu nunca não vou gostar, mano. Que dinheiro é louco, massa demais. Então, rapaziada, foi o seguinte. Rapaziada, o seguinte, nós estamos chegando aqui na parte. O mar tá ali. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já tá ficando muito longo esse vlog. Meia hora. Rapaz do céu. Esse cara saiu gravando de Londrina. Ele gravou aqui, gravou não sei na onde. Deu uns 5 dias de vlog. Mas como dia inesquecível, mano. Fica aí. Cuidado com o machucado. É nóis, é nóis. Que massa, velho. Estamos em PC. Que lugar. Olha aqui, mano. O mar tá ali. O mar tá ali. Mas aí, quem gostou desse vídeo, mano. Se inscreve, quem é novo. Ativa o sininho. Tudo aquilo que os youtubers pedem. Eu tô pedindo pra vocês. Agora a água tá chegando. E é nóis. Valeu e fui.